Abertura 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 M Abertura 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 E aí Vá reina o metrú, in nesli sejú, ispíl ní seftirna o peyna. Víl ní saúd lú, a corpú metrú, alquú naquíana, stána. Víl ní svaquú bíl, bíl ní saúm jásdí, ní svaúm e lúzí, o hallú reina. Víl ní svaúm mám, Em deio li lhe com, Talaghevo xarifin moddi. they ranam mel mot, Ublen f'n sac, Sang-seina milsri, Utlana l'ilna, Atu e sri, Gwasana fismit, L'epuno hobi, Usha'tana luch, Nizbananid, Livas fundestil, Tão na maldina, Maquim ha-shut-e-s-brutin. Ação da garçim, E ação da bebê O que eu te lhe 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 assar. Na gizem fláquim Ve-a faz-a-jim E a fita-tá-tá-tá-tá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL